Nesta videoaula, apresentaremos a análise do poema Marabá do livro Últimos Cantos de Gonçalves Dias, do período do romantismo. Marabá, Bai, Gonçalves Dias. Eu vivo sozinha, ninguém me procura, acaso feitura não sou de tupá? Se algum dentre os homens de mim não se esconde, tu és, me responde, tu és Marabá. Meus olhos são garços, são cor das safiras, tem luz das estrelas, tem meigo brilhar. Imitam as nuvens de um céu anilado, as cores imitam das vagas do mar. Se algum dos guerreiros não foge a meus passos, teus olhos são garços, responde anojado, mas és Marabá. Quero antes uns olhos bem pretos, luzentes, uns olhos fulgentes, bem pretos, retintos, não corda na já. É alvo meu rosto da alvura dos lírios, da cor das areias batidas do mar. As aves mais brancas, as conchas mais puras, não tem mais alvura, não tem mais brilhar. Se ainda me escuta meus agros delírios, és alva de lírios, sorrindo responde, mas és Marabá. Quero antes um rosto de jambu corado, um rosto crestado do sol do deserto, não flor de cajá. Meu colo de leve se encurva engraçado, como haste pendente do cactus em flor. Mimosa, indolente, resvalo no prado, como um soluçado suspiro de amor. Eu amo a estatura, flexível, ligeira, qual de uma palmeira, então me respondem. Tu és Marabá. Quero antes o colo da ema orgulhosa, que pisa vaidosa, que as flores campinas governam de estar. Meus loiros cabelos em ondas se anelam, o oiro mais puro não tem seu fulgor. As brisas nos bosques de os ver se enamoram, de os ver tão formosos como um beija-flor. Mas eles respondem, teus longos cabelos são loiros, são belos, mas são anelados. Tu és Marabá. Quero antes cabelos, bem lisos, corridos, cabelos compridos, não cordoiro fino, nem corda na já. E as doces palavras que eu tinha cá dentro, a quem nas direi? O ramo da cássia na fronte de um homem jamais se ingirei. Jamais um guerreiro da minha arazóia me desprenderá. Eu vivo sozinha, chorando, mesquinha, que sou Marabá. Gonçalves Dias foi um poeta e teatrólogo brasileiro e é lembrado como o grande poeta indianista da geração romântica. Deu romantismo ao tema índio e uma afeição nacional à sua literatura. Nesse glossário tem muitas palavras de total importância para o poema que devem ser ressaltadas. Algumas palavras importantes são tupá, que significa Deus, o Todo-Poderoso, feitura, que significa criatura, e agros, que significa melancolia. Palavras de origem indígena no poema. Cajá, que é o fruto do cajazeiro, anajá, que é uma palmeira de até 20 metros, tupã, que significa, na língua dos tupis, o trovão, e marabá, que é um substantivo de dois gêneros, que é um filho de um branco com um índio. Isso é um mestiço. Gonçalves Dias escreveu um poema de nome Marabá, que relata a luta da donzela mestiça para ser aceita e amada pela tribo contrária. Características românticas presentes no poema. Enaltecimento da Índia Marabá, representante de toda a pátria brasileira. Um sentimentalismo, nacionalismo, enaltecimento da Índia Marabá. Mas eles respondem teus longos cabelos, são loiros e são belos, mas são anelados. Tu és Marabá? Quero antes cabelos, bem lisos, corridos, cabelos compridos. Percebe nessa parte que ele está enaltecendo a Índia, mas mesmo assim percebemos que ela não é aceita na tribo por ela não ser da tribo que eles queriam que ela fosse. Também o enaltecimento da natureza, onde percebe o nacionalismo, o amor à pátria. Onde ele diz, meus olhos são garços, são cores das safiras, tem luz das estrelas, tem meigo brilhar, imitam as nuvens de um sol anilado. As cores imitam das vagas do mar. Ou seja, ele fala da natureza, a luz das estrelas, cor de safira, vagas do mar, céu anilado. Então, ele está o tempo todo falando também da natureza. E também ele tem um sentimentalismo de amor, uma paixão, algo parecido. Onde ele diz no poema lá, Percebe aí também que no poema ela tenta ser aceita e amada pela tribo que não é a dela, que não é a qual ela pertence. Percebe então também o uso da palavra tupá, que significa Deus. Isso é o uso da religião, que também é uma característica romântica. Percebe a melancolia da Índia quando ela fala que vive sozinha, que ninguém procura ela. E é percebido também, devido aos sons que tem no poema, o lamento de se sentir desprezada. Quando ela fala, existe poucas vogais fechadas no poema. E aí é uma característica. O uso da figura de linguagem também é uma característica romântica. Citando o poema onde ela diz, E as doces palavras que eu tinha cá dentro, a quem nas direi? Percebe que ela sente amor, carinho, mas não é ouvida. Percebe aí também a idealização da Índia, que na qual representa o povo brasileiro. Porque o povo brasileiro é mestiço. Foco narrativo do poema. No poema tem uma linguagem poética muito carregada de metáfora. Isso também é uma característica romântica, que exalta a paisagem, a brisa, o beija-flor. E também tem o jogo de palavras. Ou seja, aí está a metáfora também. Onde está a presença de duas vozes no poema. Onde Marabá fala e o guerreiro também. Intercalando as ações. Quando Marabá exalta a beleza. E o guerreiro também exalta a beleza indígena. Na qual ele preferia. Também tem o lirismo. Que também é uma característica. E é um foco narrativo. Existe uma conotação. Conotação. Quando... Aí essa conotação. Ela está no sentido de dizer que pertence ali. A exaltação do índio. Todo poema está exaltando o índio. Aí também tem o indianismo. Como característica romântica. O poema de Gonçalves Dias. Possui bastante figura de linguagem. Uma delas é a metáfora. Por curiosidade também tem mais três figuras de linguagem. Uma delas é a literação. Que... Onde ele diz. Que... Teus longos cabelos são loiros. São belos. O que é a literação? É... Repetição de consoentes silábicas. Também tem a assonância. No verso onde ele diz. Bem pretos. Retintos. A assonância é a figura de linguagem. Onde utiliza um recurso sonoro. Onde repete os sons as vogais. Do verso. Também ele utilizou o hipérbato. Que é a inversão sintática da frase. Aonde ele diz. Se algum dentre os homens de mim não se esconde. Existe essa inversão. Onde o objeto da oração. Não está no final da oração. Como geralmente acontece. Tempo e espaço da obra. Ao fazer a escansão do poema Marabá. Percebe-se a sonoridade de um tambor. Onde... Onde também tem as... Rimas que dão esse impacto. Na hora de perceber a sonoridade. Percebe-se também a sonoridade quando tem o esquema de rima e ritmo. É... Eu... Vivo sozinha. Ninguém... Me procura. Acaso feitura. Percebe que a primeira sílaba mais fraca seguida de uma forte. Depois duas fracas seguida de uma forte. Quando a gente lê em voz alta, dá um efeito de tambor. É... Quando o acento mais forte recai para o segundo, sexto ou décima sílaba. Temática presente na obra. A índia mestiça, ou seja, não é uma índia pura, não ser aceita na tribo na qual ela quer pertencer, por não ser pura. Aonde a gente percebe isso no poema? Ali na terceira estrofe, onde diz... Quero uns olhos bem pretos, luzentes, uns olhos fulgentes, bem pretos, retinhos, não cor de anajá. Anajá é uma planta pertencente ao Maranhão. Lembrando que Gonçalves Dias é do Maranhão. É... Então, ali percebe que ela quer ser um tipo de pessoa, ter uns olhos da cor, mas ela não tem. Aí percebe a não aceitação. Personagens e as suas características. No poema, percebe que a índia marabá é mestiça, diferente dos índios que são puros. Ela é bonita, porém ela não acreditava, porque ela não se encaixava naquela tribo. Possui uns olhos verdes. Percebi, a gente percebe a solidão dela por estar sozinha. Olhos, cabelos longos, pele alva e desiludida também, por não se encaixar naquele meio. O personagem guerreiro representa os índios de uma tribo, que são puros. O poema de Gonçalves Dias possui onze estrofes e cinquenta e quatro versos, sendo seis quartetos e seis cestetos. O poema serve com um esquema de rima. A, A, B, C, C, B, D, E, F, E. Ao fazer a escansão, percebe-se que os versos têm onze e cinco sílabas poéticas. Nos sextetos, os versos variam dependendo de onze e cinco sílabas poéticas. Nos quartetos, predomina-se os versos com onze sílabas poéticas. Com exceção dos dois últimos quartetos que apresentam alternância silábica, com um verso de cinco sílabas.